Tem muita coisa boa, mas melhor não tem Skateboard Meu rap livre, mostra o porquê que vivo e sobrevivo liso No faroeste onde eu vivo eu faço um improviso Escrevo o que penso no que vivo e se não quero ouvir Meu rap livre, mostra o porquê que vivo e sobrevivo liso No faroeste onde eu vivo e faço um improviso Escrevo o que penso no que vivo e se não quero ouvir Meu corraia, estava no som, coloco um raga Venho um amigo, aperto um raga que eu prolongo a minha parada Seu mais tarde, voltei em casa, minha mente está mais na mic No país em crise, seu cacateia na caçada Com doutor, não concordo com grava Eu acho engraçado essa porra, segura aí Wait, wait, está vendo? Eu acho engraçado essa porra, segura aí E 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 aí O que é isso? Seguindo o buraco. A gente vai lá, mas só um pouquinho.